Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dia 4 de julho, vamos falar de Santa Isabel, a Rainha de Portugal. Uma mulher que não se deixou iludir pelo alto padrão de vida que tinha e achou na humildade e na devoção a Maria Santíssima a sua alta escada para o céu. Antes da gente começar a falar de Santa Isabel, vamos fazer o nosso momento de oração, como sempre dedicando aos inscritos do canal e a todos os que nos ouvem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como é sábado, vamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, dia 4 de julho, vamos falar de Santa Isabel, que nasceu na Espanha no ano de 1270. Logo cedo, ela foi dada em casamento ao rei Diniz, ao qual sempre foi exemplo de esposa cristã. Aos 20 anos, ela teve o seu filho Afonso, filho que deu bastante trabalho a ela. Uma mulher que foi uma esposa zelosa em seus afazeres domésticos, mesmo sendo rainha. Procurava sempre deixar as coisas no seu devido lugar, sempre arrumadas. Cuidava muito bem do seu esposo. Além daquilo que pode se pensar, não só de fazer carinho ou estar presente. Então, ela mesmo sabendo-se traída pelo seu esposo, ela suportava aquilo, sabendo que o casamento é até a morte. E que ela deveria ser fiel a ele. Então ela rezava, rezava o rosário pela conversão do seu esposo. E foi um grande exemplo de mãe também para Afonso, que certas vezes ia até ela reclamar do seu pai. Porque eles tinham uma certa rixa, uma certa disputa entre eles dois. E a mãe não fazia aquela de ser a favor do filho e ir contra o esposo, não. Ela tentava apaziguar as coisas, realmente trazer a paz entre os dois e a reconciliação entre eles. Isabel era uma mulher de muita caridade. Não só porque ela cuidava dos pobres, ajudava os pobres. Ela descia da sua posição de rainha e se fazia um com eles. Para que não tivessem somente o alimento do corpo, mas também o alimento espiritual. Vissem naquela mulher, uma mulher a ser imitada. Assim, por exemplo, como a Virgem Maria, a qual ela era muito devota. A Virgem Maria também se fez, mesmo sendo ela, como o anjo mesmo declarou, cheia de graça. Ela se faz escrava, desce a sua condição para aí mostrar toda a sua humildade e, assim, mostrar que tudo era para a honra e glória de Deus. Quando o marido ficou doente, Santa Isabel não parou de cuidar dele nem um só momento. E quando ele faleceu, depois que ele faleceu, ela fez muitas penitências pela alma do marido. E muitas penitências mesmo. E ela ofereceu muitas coisas a Deus, os rosários que ela rezava, as penitências que ela fazia. Todas elas, ela oferecia a Deus pela alma do seu esposo, para que ele saísse do purgatório. Isso porque essa é a função do esposo dos cônjuges, levar o seu esposo para o céu. E ela mesmo, depois, você pode falar, ah, não, mas depois ela foi Clarissa, né? Ela entrou para o mosteiro e se tornou Clarissa. Mas o que tornou ela santa não foi a questão da Clarissa, porque ela viveu um pouco mais de dez anos como Clarissa. Ela se desgastou tanto que, antes um pouco dela morrer, ela saiu do convento e foi resolver uma questão familiar ali. E morreu ali perto do filho, a qual ela ficou ali nos últimos momentos de vida, né? Foi uma mulher conversando com ele. Então, foi uma mulher que realmente se desgastou na sua vocação ao matrimônio, na sua vocação como família. Então, que as mulheres também possam olhar para essa grande mulher e desejar também ser uma grande esposa, uma grande mãe. Pois essas coisas permanecem. Pois mesmo ela sendo Clarissa, ela não se esqueceu que tinha um filho. Ela, antes de morrer, foi lá falar com o filho, estar com ele. Então, que as mulheres possam ter essa grande mulher, Santa Isabel, como seu exemplo a ser seguido. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha e não se esqueça, hein? Persevera!